Faleceu. Ajuda ele aí, meu. Eu vou morrer, velho. O cara já tá... Ô, Linkinho, me arruma mais uma folha de bananeira, velho. Eu não consigo derrubar essa folha. Peraí, vou procurar uma. Preciso de... Toma, velho. Toma, vai brincando com a nossa. Ah, não, velho. Ah, não, eu... Não, 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 não. Sai daqui, velho. Descansa, descansa, descansa. Não. Eu bati nela. Não me mata, cretinho. Olha lá. Ah, velho. Na hora que faltava uma folha de bananeira, velho. Ai, a onça tá aqui. Ai, tá bom. Sobe na casa, sobe na casa, sobe na casa, sobe na casa. Sobe na casa, eu tô aqui. Opa, acordei aqui, velho. Ah, não. Sai daqui, meu. Eu vou meter a porrada nessa onça aqui. Some daqui, meu. Ah, morri, velho. Morri de morte. Ah, morri por uma aranha. Quem diria, hein? Oh, caramba, foi mal. Oh, rinem. É... Oh, rinem. Acontecendo aí, mano. Caramba. Você fez um acordo com o Torugo, rinem? Pra entregar... Dezão depois, hein. Olha os mecânicos. Chegou. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, não. Eu visei. Ai Corre Deixa eu te mostrar O que é retirar a cariaco Olha o resultado da minha cariaco Pô galera, que isso Eu queria mostrar o meu bichinho aqui O cara O cara não sabe brincar Galera, que só é mano Eu com o meu Coelhinho aqui, o cara tira um Elefante da mim Mano Ai caramba Tá cansado Caramba Sério Nossa, que agonia do caramba Olha, isso é um jipe mesmo Cadê? Ah não, é aquela chimbica Nossa, quanto Nossa, estamos cheio de coisa Aqui ó Puta, que isso Nossa, caiu na piscina Na piscina Ah não Olha isso Gente Falou, falou de mim Caralho A piscina é menor do que o helicóptero Ele conseguiu entrar dentro Muito bom Link deixa eu te curar aqui Deixa eu te curar Ai Não, ele vai mostrar que você me soltou o helilhinho aqui Mas tá indo rapidão, o kit médico tá rápido Agora o cara vai matar Você não pode morrer, Link Você não pode morrer Mano, eu não posso morrer Eu não posso morrer Não pode morrer Ai Ai Por que que você gritou, mano? Por que que eu gritou? Eu também não sei Eu senti a maior tensão do bicho Ai Por que que o velho gritou? Ai 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 Eu tava gastando meu kit médico né, velho Ai Ai Que susto, mano Morreu Oi, demônio, olha Yuri Oi, demônio, olha eu Meu, seu demônio tá atacando pra caramba Daniel, nos deu um sinal, Daniel A cara dele é o cão Ai Que pariu, velho Que susto Que isso Bateu já Vê se contou, vê se contou Nossa, velho Eu vou ficar rouco aqui com esse grito Tapeta o cavalo Mike Galera Nossa, ele tá se debatendo Galera, que medo de perder ele Vem pra cá, rapaz Tu viu, ranchero? Quase que um Dá uma puta rampada ali Vem pra cá, rapaz Nossa senhora Tá saindo o monstro do lago, gente Tá saindo o monstro Ah, não, velho Ele era menor do que os outros, gente 340 gramas Quem tá aqui comigo Aqui, ó Eu não tava Eu não tava procurando o gerador, mano Que que foi isso, velho? Horrido e bola Eu tô te entendendo, Alan Tô procurando botes Tô procurando botes Tô escondo aqui É Tótem Sobe daqui Ah, tá, tô ligado Ah, pra completar a missão lá? Acho que tem um totem ali, parece Será que conta? Ah, tem algumas missões, sim Beleza, valeu Tem um aqui, ó Olha o gerador aqui É, gente Aita, pegou um susto, meu Deus do céu Meu coração, meu amigo Vou morrer Sai daí Caraca, velho, quase tive um treco agora, hein Fuh Olha quem chegou Sim, é mesmo Ó, todo mundo junto Corre que o bicho tá louco Eu vou atrapalhar um pouquinho Meu Deus do céu, gente Ai, caraca O killer porquinha chegou Ai, tá vindo, gente Quem? Tá vendo? Tem que pro lado do ala Puta vida, que isso? Que isso, velho? Quase mordi minha língua Você tá louco, mano? Você tá louco, mano? Puta fuck, velho? Troço bizarro, mano Você tá louco Alguém Hackeou ele Hackeou ele Não dá esse troço aí, velho Sai daí Ah, sai daí Que isso? Magrão, Mike É muito difícil Farmar dinheiro na RDR? É um pouquinho, velho Mano É um pouquinho É um pouquinho difícil Tem que ter persistência Mete o pente Vamos lá Mete o pente desse cara aí, velho Velho, eu não sei o que tá acontecendo no meu jogo Tá tudo glitchado aqui, velho Vai Mas o que é isso, rapaz? Tá fazendo uma massagem no maluco aqui? O ala tá parado, gente Mas, gente Mas, gente O que que tá acontecendo, velho? Ai É que eu ouvi o coração Eu ouvi o coração Ficou em choque Ai, vai Puta bizarro Já pegou você? Não O ala é muito Para de me fechar, mano Ah O cara fica me fechando Me jogando Me jogando para fora da pista, mano Ué, não é o teu cavalo Que é o mustangão Tipo Ele tá aí Oxi, oxi Ih, rapaz Só porque eu falei O meu cansou Aí E agora, hein Cadê teu deus agora, hein? Ué, eu vou Ixi, será que dá para cortar a camisa? Não, não dá, né? Eu não recomendo Vai ter uma puta paredão de pedra lá Tem Ih, velho Ih, rapaz O cavalinho do ar, ó Boa sorte, hein, Link Fica meio cansado É nada É nada Ah, o cavalo tá de má vontade Eu vou a pé, mano Se lascou, velho Ai, caramba, velho Não, não, mas ela tá perto Ela tá vindo Sai, sai, sai Sai de mim Sai daqui Sai daqui Ah, de novo Ai, caramba, velho Tô tentando ganhar no gol Olé Olé Pula Ela sabe, né? Aí, ela tá aí Ela tá aí Ela tá rodeando Coelhona, errou, hein? Não Não, 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 não Pega o morto ali Pega o morto ali Essa nem fala não Essa foi Foi brabo, hein? Só que eu tirei onda com o malu Chicotada na cara dele